Tô aqui com a parte 2 do sorvetinho Então vamos lá, primeiro você faz assim Depois você termina de fazer assim Você pega e faz assim, ó É, ficou meio errado Deixar de consertar Perguntando o que é isso, porque tem um baixo Só pintar, vou pintar Depois, gente, você faz mais um pequenininho Mas é pequenininho Aí outro mais pequenininho Outro mais Depois um negocinho assim Depois, gente, eu faço uma carinha Você pode fazer Essas listras daqui Faço uma carinha bem fofinha assim, ó Eu faço assim Aí eu pinto aqui em tudo Pinto aqui também Aí eu faço um pouquinho assim Depois, pronto, acabou, gente E essas meninas Aqui eu faço assim, ó No próximo vídeo vocês vão ver Como que eu faço Tchau Tchau